Muito bem meus amigos do canal Eu estou indo buscar o Santa Ana Eu estava vindo de Belo Horizonte aqui Para a cidade linda, maravilhosa, Alau Cristo Em Aguanil Aí eu cheguei em Campo Belo O Santa Ana pegou e falou Não, você não vai chegar não Ele deu um pizil lá, um pizil muito doido Na almocinética E eu consertei na rua, porque nós é MacGyver Hoje estou em Apuros Estou com o carro quebrado na rua O carro está ligado Tira a embreagem Põe a segunda Está ouvindo? O carro não anda O que é isso? O moço médico está quebrado Vou mostrar para vocês Olha lá O bolachão gira, mas o eixo está parado Tem que trocar esse bolachão aí no meio da rua O que mostraram? Eu tirei os parafusos ali já Um parafuso, ele é um Allen 6mm Já o restante é estriado É diferente Deixa eu ver se vai dar para mostrar Mas não tem erro não Esse aqui é estriado E um aqui é Esse é estriado Esse aqui é Allen Aí ele é tirando ali mesmo os parafusos O que é isso? aqui é o último parafuso que estou tirando tem dois ali e acho que quatro estriado 4 ou 6 estriado não me lembro mas é basicamente isso aqui ó tu acabando de desmanchar aqui já acabou agora eu puxo aqui ó ela sai deixa eu arrancar o parafuso ai 2 4 6 e 6 parafusos aqui tá um pouco difícil galera eu tô na rua que nós é raiz aí eu posso trazer para cá e puxando sai deixa eu pegar o anel trava ai olha o anel trava tá solto já também aqui não tem muito mistério não deixa eu tirar a roela da boca aqui a coifa já tá colocada no lugar já coloquei a coifinha aqui já e tem uma roela aqui também deixa eu ver se eu consigo mostrar ó ela vai lá no finalzinho do eixo ali ó que ela é como se fosse um apoio ai da junta né da junta que eu falo a junta deslizante que é homocinética essa parte que tem esses dentinho aqui esses vincos aí é virado para a caixa agora eu vou engraxar ela aqui e vou montar então aqui turminhos o que que eu notei aqui ó que lá a homocinética ali da caixa ela não deu problema ela não quebrou eu achei que tinha quebrado acontecido alguma coisa nesse sentido mas não então o que que eu fiz eu aproveitei que eu desmontei ela e eu vi que o problema tava aqui ó se a gente for observar a gente vai ver desse lado não desse lado de cá ó deixa eu apoiar ela aqui na mangueira ó se a gente for observar a gente vai ver que a roela desse anel trava ele tá bem engasto amassado aí foi ele acabou se soltando então eu aproveitei que eu desmontei tudo fui na oficina de um colega meu do Toninho Toninho Teodoro nossa mãe caboclo mais gente fina não tem aí lá eu lavei essa homocinética ele me arrumou a graxa nova eu passei a graxa nela aí e montei então como que a gente vai ver é o problema se tiver girando ela e o eixo parado o problema vai tá ali naquele conjunto ali igual aconteceu comigo se ela tiver girando o eixo também tiver girando e a roda não o carro não anda então o problema vai tá na homocinética lá da roda lá dentro lá da roda lá é basicamente isso aí não tem muito mistério não beleza aí ó mais um serviço na rua feito aqui é raiz mesmo aí trocou o trem no meio da rua mesmo esquerda cabeça não galera não esquece de deixar o dedão no like e inscrever no canal abraço todos com Deus e aí é e e e e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma